Salve galera! Salve! Toma aí hoje pra falar de um assunto que tá rolando em todos os lugares da internet Nem fala, nem fala E tipo, é muito sinistro o falso que a gente vai levar aqui agora com vocês É um tanto quanto muito complicado de se dar É só uma opinião, gente Eu peço pra vocês que estão apoiando aí essa causa Que não se sintam ofendidos Mas o que a gente acha sobre o assunto surubinha de leve Então, gente Primeiro eu vou falar a minha opinião Depois a Amanda vai falar dela Eu acho, assim, como pessoa, como ser humano Que já passou por uma violência sexual, né É que é ridículo uma pessoa chegar ao nível de Colocar o funk, usar o funk Que faz parte da cultura do nosso Brasil A gente sabe disso Não tem nada contra o funk Já ouvi muito, já nascei muito Né? E tipo, até hoje Quando eu tô em festa, que roda e tal Se eu tô ali curtindo a festa Eu danço também Mas eu acho que passou do limite, sabe? Passou do limite do ridículo Isso, expor a mulher dessa forma Que esse cara aí Que eu nem sei o nome Eu não pesquisei o nome do cara Eu só, tipo, ouvi um trecho Tal, que tava Todo mundo falando Eu falei Se eu tenho que ver pra mim Ter a minha opinião Eu tenho que ver Infelizmente Se eu pudesse não ter ouvido Se eu pudesse me poupar disso Eu teria me poupado mais E acabei, tipo Me sentindo Ofendida como mulher Com essa música Porque hoje em dia De dez meninas Que eu conheço Nove já passaram por situações De estrupo Ou de quase estrupo Isso é muito triste pra mim Entendeu? E eu quis expor Minha opinião Nunca quis muito Gravar vídeos desse tipo No meu canal Porque eu sei que isso gera Muita polêmica Porque tem pessoas Que não aceitam Opinião oposta Como eu disse Eu não quero Desrespeitar ninguém Que defende Eu só quero expor Minha opinião Como mulher Que eu me sentia Ofendida Que mudar a letra Não vai adiantar nada Porque aquilo que você falou É o que você é Entendeu? E Tipo Eu não Conheço nenhum trabalho Outro trabalho Desse cara Não me dei trabalho De pesquisar também Sobre a vida dele Não tenho interesse nenhum Só queria que ele soubesse A minha indignação Se um dia ele via Assistir esse vídeo Que foi ofensivo sim Eu não sou feminista Como os homens Estão achando Que só os feministas Estão aí Se doendo Se expondo Falando Mas Eu nunca me rotulei Como uma feminista E me sinto sim Ofendida Só de falar Só de falar Eu nem Tenho nem Palavra direito Pra explicar Que merda Tenho É uma merda Mais uma merda Lançada aí Que agora Tentou apagar Botar debaixo do tapete E lançar uma nova música Que foi ainda pior Se eu fosse Se eu fosse Sabe MC Diguinho Eu Desisti Dessa música No mínimo Pra não falar da carreira Se tá com esse pensamento Vai pegar Vai se tratar Tipo Tentar te fazer isso Conversar com a galera Ver algumas ideias E mudar Porque Agora Ainda mais com esse movimento Muito forte do feminismo Rolando Graças a Deus Agora você vai ter que se virar Filho Se virar E realmente ser verdade É simplesmente Pô Achar que tá certo E botar um novo Novo clipe E nova música Tipo Achando da mesma forma Disseminando Lá fora Tá ligado Pra galera Que te escuta Que te conhece Que pô É bonito fazer isso Com outras mulheres Não é Só e só É tipo Como se Quando ele ganha Alguma nova versola A música Se ele quisesse Empurrar Vocês vão ter que Begulir Pronto E tipo Mudou a letra Mas pra mim Não mudou o conceito Da música Entendeu De tipo De usar De bebedar A mulher E fazer o que quer Com ela Entendeu E depois Tipo Simplesmente Ó a filha Mete pé Pra mim A música mudou A letra Mas não mudou O contexto Por trás dela Entendeu E pra galera Ah mas ele se arrependeu Ele fez de novo Fez de novo Do mesmo jeito E eu acho que Culpar as outras Ah mas teve outras Músicas piores Culpar as outras Músicas Não justifica Nada Não me faz Aceitar Entendeu Acho que agora É vetar mais Outras músicas Que virão Pra que isso Tipo Não dissemire Não espalhe Mais ainda Do que já tá Porque é a cultura Dos truco Que tá rolando E isso é visível Acho que agora Se Com essa repercussão Algumas pessoas Não se ligarem Sei lá Não sei o que Será de 2019 20 Deus que me livre E Tipo assim Hoje em dia A mulher Ela tem Um espaço maior Do que antigamente Mais ou menos Há controvérsias Porque nem tudo A mulher Pode ser incluída Nem todos Aceitam a mulher Como dizem Aceitar Quando a mulher Fala que ela Quer cantar rap Que ela quer Que ela quer Se meter em algo Que homem Acha que é Ah não Isso aqui Só homem faz Entendeu Sou o dominador Cara Tipo Ele vai Tentar atingir De todas as maneiras Entendeu Não tô dando Papo de feminismo Como eu falei Eu não me rotolo Não me rotolo É Não Eu não Coloquei um rótulo Em mim De Feminista Eu não sou feminista Porque tem algumas coisas Que As pessoas Colocaram dentro Do feminismo De hoje em dia Que eu não aceito Que eu não concordo Então eu nunca disse Eu sou feminista Então gente É Eu tô aqui Como mulher mesmo Como A mulher que todo mundo Fala Ah ela é frágil Ela Entendeu Ela não vai ter peito Pra chegar aqui E falar a opinião dela Ela vai sempre Abaixar a cabeça Mulher sexo frágil Que não sei o que Esses papinhos aí Entendeu E Gente Pensa só Vocês homens Que tem uma filha Dentro de casa Será que vocês Não pensam Assim Que Ou uma irmã Nem pensam Ser filha Irmã Tia Avó Como vocês Tem uma mulher Na vida De vocês Será que vocês Não pensam Que ela pode Sair E um cara Embebedar Ela E Estrupar Ela E aí Você vai gostar Não Deixa aí O seu comentário Aqui No vídeo Se você O que você acha Qual o seu pensamento Depois Se isso acontecer Um dia Eu não estou desenhando Que aconteça Estou falando Se isso acontecer Qual a sua posição Nisso Você vai Simplesmente falar Ah não Ela estava aí De short curto Ou ah não Ela Ela que passou Pela calçada errada Entendeu Qualquer desculpa Que vem na sua mente Entendeu Para poder justificar Porque os caras Destruparam ela É essa posição Que você tem Diz aí Nos comentários Para a gente saber Pesado Pesado Quero nem Falar mais nada É Complicado Gente Para mim Não entender O pensamento De vocês Sinceramente Muito complicado Para mim Vamos falar De você mesmo Do marmo Bota um momento Tem como não Tô no Fala Iaia Meu canal É bolado Tô com Amanda Sempre lado a lado É aí Que eu vou Fazendo a improvisação Se liga aí Moro Sou MC Então Tô brincando Eu não sou MC Mas eu gosto Muito De fazer um free Chega mais Amanda Vamos falar Do lançamento Da semana Se liga aí O hat vai chegando O hat vai se achegando Tô ligada Que ele lançou Um som Essa semana Então fala aí Então vou te falar É a libertina Que ele acabou de lançar Se liga só Rapá Você que vai escutar Ele tá no pique Despacito Rapá É É só chegar e clicar E clicar Clica 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 O irmão Tio Léo Lançou a rádio Toda quarta-feira Vai ter Muita música Muito rap Da região Se liga aí Moro Eu vou chegando Então Eu vou te ouvir Irmão na rádio Então É toda quarta-feira Às 17 horas E não fica de bobeira O Charles vem chegando Junto com o Xamã Irmão no ar até Até de manhã Eles fizeram som O nome é Nicole Tá legal, brother O trabalho ficou bom Ficou maneiro Fica tranquilão Então fica tranquilão Que agora vai chegar Um moleque bom É nenê Que vai lançar Aquele som Bom também O bagulho é isso Meu bem Vem que tem Aqui no canal Da iaia Então Não se esconde Pega lá E clica Tá ligado Ajuda o bonde Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Tranquilo Deixa aí Seu comentário Do que você achou E até a próxima Pessoal Que gostou Traz um whisky Porque tô afim Para fim Traz mais um gelo E um copo de lim Lim Ainda pergunto Por que sou assim Mano Vim da lama Não reclama Tudo te leva Pro fim Por que tô afim Traz o combo perfeito Com dois gelos E um copo de lim E um copo de lim Música Música